A CIDADE NO BRASIL Hoje, o Berlim fez uma mágica. Ele abriu uma janela bem ali, numa máquina computador. Quem olha pra janela, vê a gente aqui. Quem está vendo a gente, Mestre Preto? Quem? Pessoas, lá do lado de fora do computador. Nós também podemos ver eles. Olhem. Essa é uma terra encantada. Nela moram muitos animais. Alguns bonzinhos, outros nem tanto e outros muito ferozes. Nessa terra vivem os ubes. Os ubes moram espalhados na floresta. Dormem nos galhos, em troncos ou debaixo das folhas de patu. O mais legal é que os ubes são amigos de todos os outros animais. Agora, tem uma tela com os vizinhos dos ubes. Clique nela para ver o que eles pensam. Rara, rara, rara. Pergunte ao ube sobre a rara. A rara é linda e muito rara. O ube é coisa rara. Rara, rara. Mas tem um animal que é inimigo dos ubes. Os porcos papões. Outro dia, o ube cinza estava voltando para casa e o porco estava escondido no caminho. Precisamos construir uma cidade. Uh, mestre preto, o que é uma cidade? Os ubes querem fazer uma cidade, mas não sabem nem construir casas. Monte esta casinha para mostrar para eles como é uma casa. Para montar a casinha, arraste as peças da tela para o lugar certo. Uhul, legal! Depois que você ensinou os ubes a construir casinhas, olha o que eles fizeram. Uma cidade. Os porcões estavam com muita vontade de jantar um ube. Então, eles resolveram atacar a cidade. Todos os porcões de uma vez. Vamos lá, criança! Fogo nos papões! Fogo! Fogo nele! Acaba com... Fogo! Ali! Fogo nele! Fogo! Fogo! Fogo nele! Ali! Fogo! Fogo! Ali! Fogo! Ali! Mas tem outros problemas também. A cidade cresceu e todos os ubes pegavam a água no mesmo riacho. Precisamos de alguém para tomar conta da cidade. Mas como? Ah, eu também quero ser prefeito. Com democracia! Quem quiser ser prefeito, se candidata. E então, os ubes vão escolher o seu prefeito. Veja, são quatro candidatos. E eles deixaram você votar também. Olha! Parece uma exposição de quadros, mas é o menu de jogos. Escolha um dos joguinhos. Eh, quantas pessoas vão jogar, hein? Você sai primeiro. Esse é o jogo Corrida Surpresa. Joga sempre a bolinha vermelha contra a bolinha amarela. Ganhe o jogo quem chegar primeiro na casinha quadriculada. Ou se os dois chegarem na mesma jogada, quem for mais longe. Pode também haver empate. Quando você entra no jogo, o programa pergunta quantas pessoas irão jogar. Podem jogar duas pessoas ou apenas uma contra o computador. A bolinha vermelha sempre sai na frente. Para começar o jogo, clique nesse botão da roleta ou Enter no teclado. Note que a roleta tem sempre um quadrado vermelho ou amarelo em volta dela. Se for vermelho, indica que é a vez do vermelho jogar. O mesmo para o amarelo. No meio do caminho, há várias armadilhas. Clique nesse botão para ver onde elas estão. Esse botão liga ou desliga o som do jogo. E esse faz voltar para o menu de jogos. Boa sorte! E esse botão liga ou desliga o som do jogo. E esse botão liga ou desliga o som do jogo. E esse botão liga ou desliga o som do jogo. Se inscreva no canal. 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 E aí